Tá aqui e eu tô jogando fino da bola, o único nesse campeonato agora né, a única vez que ele não jogou bem foi no Ralf da Vertigo primeiro, porque depois ele se redivinha e voltou, apesar de ser perdido né, mas o resto aí, os dois mapas que a gente deu ontem no plano, hoje a gente tá iniciante também, que tá jogando muito. Essa passagem não é muito estreita, essa passagem aí da direita, velho? Não te... Tá muito apertado pra você, não é? Ah cara, não é um pouco estranho? Dá uma olhada ali pelo mapa. E você tá com a cabeça muito grande também, pra você ficar passando num lugar estreito assim, não deve ser confortável. Não sei se o pessoal pode usar você como base não, Gal. Boa Taquinho, fala dele, fala dele. O balão voa porra, né? O balão tem que ir pra cima. É, até porque esse já foi presenteado no overpass lá, que tem a posição do balão, né? Exatamente. E nome novo lá já. Olha, olha. Aquilo lá é um lugar que você senta e ele é aberto, né? Você não tem limitações, você pode ter a cabeça que você quiser. Salve rapaziada, passando rapidinho pra falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41, você ganha um dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. Não, o Fallen nem tem guarda-roupa. O guarda-roupa já abandonou o Fallen, já. É que o Fallen é daltônico também. O cara coloca uma camisa azul, tá ligado? Com uma calça rosa e fala que ele tá de cinza, mano. Ele fala que ele tá com cinzinha básica, cara. Porra, o cara já fudeu tudo ele, cara. Ele tem que escrever pra ele o que que é e a pessoa botar no cabide pra ele, mano. Não, juro por Deus, ele tava com uma camisa rosa clara esses dias não, né? Faz um tempão, tá ligado? Quando a gente era no time lá. Aí eu falei, caralho, eu falei, e essa camisa aí? Ele fez assim ó, curtiu, cinzinha básico. Mano, perdi tudo, mano. Que jeito, que a cara é daltônico, tudo que ele olha é claro. Acho que é cinza, porra. Burra pra caralho. Boa, velho, boa. Jogou muito. Você acha que vai ter um cara básico? Tem alguém, porra? É, nessas horas, nessas horas do jogo. Meu Deus, velho. Atira! Vocês são muito ruins, velho. Nossa, eu vou chamei todo mundo. Você vai ganhar a cidão por 1$. 1$? Porra, para de dar esperança. O cara sabe que não vai ganhar já, pô. Tá maluco. Ó, o outro teleporta agora. Calma. Sua noção é de girino ou de pombo, irmão? Sua noção é de girino ou de pombo. Como é que você me passa de lado pra porta, sua mula? Meu Deus do céu, o Counter Strike é horrível. Meu caralho, cara. Sai voado, careca. De fuder, cara. Vai, caralho. Eu não vou, porra. Tá todo careca aí, cara. Sai fora, moleque. Acho que eu vou ruxar pra ficar morrendo em primeiro, pra você ficar jogando base TR. Igual um pau de rolo e um amigo com bastante costas. Porra do bagulho, mais óbvio do mundo, velho. Eu amo BX. Oi? Você fez cosplay hoje, né? Cosplay do quê? Cosplay de Ruxi? Cosplay de Ruxi? Pior que hoje não foi tanto cosplay de Ruxi, né? É, hoje não foi tanto cosplay de Ruxi. Mas é bom. Você já falou pra galera essa teoria aí? Cosplay de Ruxi? Eu não sei se vazou isso já, velho. Como não vazou, irmão? É, quem... Quem falar que não sabe... Quem não fala... O que eu tive aqui é o seguinte. Se o cara matou menos de 10 no treino, ela tá chamando de Ruxi. Ou seja... Precisa disso. Tem hora que tem 3 no time. Ah, isso que é foda. Academia? Qual é o seu nome da nossa academia? Cara, vai ser Ruxi. Ruxi? Ruxidinho. Ruxidinho. Você vem, mano, faz 5 e vai embora. Aí tu sacaneou. Aí tu sacaneou. Aí tu sacaneou. Aí tu sacaneou. Não, aí tu sacaneou agora. Aqui tu vem, faz 5 e vai embora, pô. Aí tu sacaneou. Aí tu sacaneou. Mas tem quanto? 6, 10, pô. Tá louco? 10, 6, 12, 9. Eu... Eu... São 15, deixa eu botar round. Todos esses aí são 15. Não. Não foi 15. Esse aqui foi mesmo. Mas falou uma boa, mano. Cara, quando eu falo um pacto antes de você matar, é o skill que importa, velho. Não tá tendo, irmão. Cara, eu vou te falar uma... Mano, o cara chega na rua até de binóculos. Quando tá usando ele, ele vai passar. Eu vou ficar na rua. 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 O primeiro cara na rua, qualquer golpe. Ele vem xeretar, irmão. Tem o que fazer. Ele corre. Ele tá morto, né? Eu, quando eu faço ele na rua, eu morro todos na golpe. Não importa o que eu faço. Aí eu li, a pergunta era assim. Fulano de tal. O cara perguntando pro fulano de tal, né? Fulano de tal. O cara falou, fulano de tal. Eu dei a bunda e eu não gostei. Será que eu sou viado? O cara fez essa pergunta. Tá ligado? Aí sabe qual foi a resposta do meu amigo? Sabe qual foi? Eu vou te contar. O cara virou e falou pra ele assim. Falou, mano... Ele riu, mas depois ele respondeu sério. Ele não falou zoando. Ele falou sério. Ele falou assim. Ele falou, mano, se você deu a bunda e não gostou, velho, é sinal que você é macho pra caralho, tá ligado? Se você tivesse gostado, aí sim você seria homossexual, gay e tal. Mas se você não gostou, você é macho pra caralho. Aí eu cheguei a conclusão de que eu não sou macho pra caralho, velho. Eu não sou macho pra caralho. Se tiver que dar bunda pra testar se eu sou macho pra caralho, eu fudeu, mané. Fudeu. Eu vou ficar sempre na dúvida, pô. Vou ficar sempre na dúvida, né? Cadê tu na farofa da DK? Bizarro. Mano, eu não conheço esses influenciadores, né? Eu não sou influenciador, né, mano? Eu sou influenciador aqui do ódio, né? Quem quiser aprender a odiar as pessoas, mano, venha comigo. Não vai aprender nada também, né? Que eu não odeio ninguém. Eu influenciar o quê, velho? Eu tenho que influenciar você pra ser feliz. Eu sou um influenciador da felicidade, né? Quer ser feliz? Vem comigo. Vem comigo. Agora, se você não quer, mano, vai ser triste lá na casa do caralho também, né? Vai ser triste lá na casa do caralho. O Fênix tá lá de influência. É, o Fênix deve tá influenciando lá, né? Deve tá influenciando. É que o Fênix é um cara, mano... O Fênix é um cara caridoso, né? Um cara caridoso. Ele tá lá pra quê? Caso alguma influência, por exemplo, se canse na festa, né? Senta nele, né? Se alguma influência estiver cansada, senta nele. O moleque tá lá pra ajudar. O moleque é um bom, né? O moleque é um bom suporter, né? Eu diria assim. Ô Lincoln, agora eu tenho uma outra pergunta pra você. Então se o cara não cometer um crime, ele não é viado e nem maconheiro, certo? Beleza. Então você acha que é de boa o cara, se o cara quiser testar uma vez. Não tá cometendo nada errado. Mas agora eu te pergunto, se você chupasse uma rola uma vez só e não gostasse, ia contar que você chupou uma rola? Não, tô te perguntando se você chupa... Você não tá cometendo nenhum crime, você tá sendo curioso. Qual que é o problema de ser curioso? Tu me falaria? Fê, eu chupei uma rola e não curtiu. Tu me falaria? Não, mas eu nunca fiz isso. Eu não tô falando o que você fez. Estou dizendo hipoteticamente, se você fizesse, você me contaria. Porque pelo 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 que você tá falando, você não tem problema nenhum. Pra mim também não tem. Você contaria? Não contaria. Não contaria. Você vê. Fênix também é um cara curioso, né? Curioso, mas esconde o ouro. Esconde o ouro, né? Esconde o ouro. Oi. Eu também. Mostra, velho. Mostra, velho. Taca. Você tá de sacanagem, cara. Essa que eu faço pro Vini, cara. Será? Não será. Só faltava não. O cara acabou de mostrar a flash que eu faço pra você picar rampa. Tá de brincadeira. Cara, ô Vini. Ô Vini. Olha o cara, Vini. O cara tá mostrando a flash do 3D pra rampa que você... Ah, pelo amor de Deus. Tá assistindo o quê, meu coach? O Feralastro coach. Lógico que não, pô. Ele foi mostrar uma flash que eu já tô usando. Já faz... Faz o quê? Faz oito anciente. Oito anciente. É minha oitava anciente jogando. Minha oitava anciente eu tô tacando essa flash pro Vini toda hora. Ele, moleque, eu vou te mostrar uma flash aqui. Vai revolucionar o meta. Toma. A mesma. Nós não tem intimidade? Ou ainda não? Mais ou menos? Mais ou mais ou mais ou menos? 55? Então, pra intimidade. Ah, se é mais de 50%, perdeu. Sua mãe mandou nude pra mim. Que? É. É isso que você ouviu. É, cara. Pois é. E nós tem intimidade. Talvez você não tenha audição. Mas já não é problema meu. Eu não repito o que eu falo. Eu só falo uma vez. Ah, tudo bem. Que agora essa intimidade aumentou um pouco mais. Entendeu? Porque eu já posso falar pra você as coisas que estão acontecendo. Que provavelmente você não deve saber, né? Caralho. Caralho. Você vai meter essa, Fallen? Essa que vai ser a introdução do teu vlog? No teu vlog. Caralho, moleque. Louco. Louco mesmo, tio. Aí, Gabriel. Filmeu aqui, ó. Tentando mexer na extinha aqui e não funciona. Aê. Aê, Dreamhack. Funciona, porra. Qual foi a que nós ganhou? A Dreamhack que nós ganhou. Dreamhack do teu cu. Qual foi a Dreamhack que nós ganhou? Dreamhack Summer, porra. A do CFG, porra. CFG o que, tio? CFG. Você só fala uma besteira. Olha como eu vou postar esse vídeo, velho. Eu não posto então, velho. Não posto aqui, ó. Não funciona também, ó. Não posto, não funciona. Faz nada aqui esse computador de medo, ó. Já vou aqui. Pô, tá com internet pra baixar? Tá, tá sim. Tá sim, é... Net Virtua. Ô, Net Virtua. Tá com internet Virtua aqui na Suécia. Tá mesmo, tá mesmo, mano. Tá, pô. Tá sim, pô. Estamos sentados aqui, galera. Aquecendo para a partida. Alguns problemas técnicos sendo resolvidos. Caralho, tô travado meu cérebro. Aqui já tá tudo no esquema. Estou preparado pra gente começar aqui na Dreamhack Masters. Vambora. Não sei você. Não sei quem que tá preparado. Se você olhar aqui, meu tá tudo travado, ó. Não consigo fazer nada. Não tá legal aí, Fer? Não tá legal. Não tá funcionando. Que que é, moleque? O cara falou que ajeita esse negócio da gente. É, ajeita. Eu quero ver ele ajeitar, então. Manda ele aqui. Manda ele aqui falar comigo de pertinho. Falou que não gosto de você, não.